Olá a todos, sejam bem-vindos ao Portal da Saúde Física. Sou o professor Cláudio, formado em Educação Física e pós-graduando em Nutrição e Esporte. Hoje nós vamos falar sobre as três substâncias mais nocivas à sua saúde. São elas o açúcar, o sódio, o sal de cozinha e a gordura hidrogenada. O açúcar, o açúcar branco. O consumo de açúcar exagerado, especialmente açúcar branco, ele está ligado ao aumento, ao risco de ter diabetes, obesidade, colesterol alto e prisão de vente. O açúcar é extremamente calórico. Ele pode provocar o excesso, o seu consumo, diabetes tipo 2, estresse, ansiedade, baixa energia e, claro, o enfraquecimento do sistema imunológico. O que eu sugiro? Substitua o açúcar branco pelo açúcar mascavo, que é muito melhor e muito mais saudável o açúcar mascavo. O sódio, que nada mais é que o sal de cozinha. A gente deve usar a quantidade, por dia, uma colherzinha de chá, de sal. Isso que a gente deve usar por dia. O sódio ou sal em excesso, ele pode provocar, elevar a sua pressão arterial. Ele traz diversos malefícios ao corpo, retenção exagerada de líquidos. Ele ajuda a piorar a obesidade, problemas cardíacos por causa da pressão arterial que se eleva através do alto consumo de sal. Ele pode provocar a retirada de cálcio nos ossos que, cronicamente, pode levar a osteoporose. O excesso de sódio, principalmente o sal de cozinha, ele está associado ao desenvolvimento da hipertensão arterial, como eu já falei. De doenças cardiovasculares, renais e outras, que estão nas primeiras causas de internações e óbitos no Brasil e no mundo. Se possível, diminua a quantidade de consumo de sal. Outra substância nociva, que eu não recomendo, essa é a pior de todas, é a gordura hidrogenada. A gordura hidrogenada, ela está presente nas bolachas recheadas, que tantas crianças gostam, sorvete e alguns tipos de chocolate, salgadinho. Essa, com certeza, é a pior substância que tem. Vários estudos mostram que esse tipo de gordura é muito pior que a saturada de origem animal, do ponto de vista cardiovascular. A causa, por incrível que pareça, a gordura hidrogenada, ela plastifica os vasos sanguíneos, levando aos infartos e derrames. A sua nocividade, ela vem sendo revelada cada vez mais. Por isso que esse tipo de gordura, que é criada pela indústria, pode causar diversos danos à sua saúde, como doenças cardiovasculares, que eu já falei, doenças do fígado, do sistema nervoso central, obesidade, diabetes e até alguns tipos de câncer. Nesse caso, não tem o que fazer para substituir esse tipo de substância. O açúcar branco você pode substituir pelo açúcar mascavo. O sódio, o sal de cozinha, dá para substituir pelo sal marinho ou diminuir a quantidade de uso de sal de cozinha. Ou, em vez de usar o sal de cozinha, eu costumo usar alguns condimentos, como cominho, alguns temperos para dar sabor ao alimento. Mas a gordura hidrogenada, essa aí eu aconselho você a ficar longe. Preste bem atenção quando você vai no mercado. Procure olhar bem nos rótulos dos alimentos, onde está a descrição das substâncias que tem. E, principalmente, observe se contém muito açúcar, muito sódio, uma quantidade elevada de sódio. E preste muita atenção se o alimento contém... Está descrito em qualquer alimento que você comprar. Ali no rótulo vai estar descrito todas as substâncias. E preste bem atenção se ali contém alguma quantidade de gordura hidrogenada. Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês fiquem bem. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu joinha. Convido a se inscrever no canal. E até uma próxima. Valeu, fui. Tchau.